Você sabe como as coisas realmente funcionam? Como por exemplo, como a chave abre uma fechadura Ou também como o aparelho desentorta os dentes Vamos ver também como funciona a distribuição do sinal do Wi-Fi O disparo de uma arma e muitas outras coisas Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora E como de costume, vai deixar logo o seu joinha Deixa o joinha porque o joinha apoia muito a gente e não custa nada pra vocês Deixou o joinha? Vamos para o vídeo então, puxa a vinheta Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o Daniel Molo E vamos começar nosso vídeo falando daqueles pisos no chão Que parecem ser montados como tijolinhos, encaixados um no outro Você com certeza deve imaginar que são colocados um por um Encaixados manualmente pra ficar aquele tapetão E isso talvez aqui no Brasil Porque se liga só como esses pisos são feitos de forma prática lá fora Simplesmente é uma máquina que vem colocando E ó, vai deixando todos os tijolinhos no chão Tudo junto né mano, como se ele já tivesse costurado né Como se fosse um tapete velho, olha Olha que legal Bota todas as peças ali na máquina A máquina que arruma sozinha A máquina junta, encaixa e olha velho Eu achava que encaixava de um por um, tá ligado? Simples né velho E já que a gente tá falando de uma construção Vamos ver como funciona uma outra construção Você sabia que o estádio da NBA lá nos Estados Unidos Pode ser convertido para um estádio de hóquei? Como assim? Hóquei não é no gelo? NBA não é no basquete, madeira? Veja aí Olha, primeiro tem o estádio de NBA Os caras tão tirando as madeiras Tirou tudo as madeiras, pronto Ficou nada Ficou nada Os caras agora vem com... Como assim mano? Olha lá, virou Virou o roque de gelo Virou outro lugar velho Os caras atrás das malas, você viu? Eu achava que agora era madeira Uma madeira só, sei lá Eu nem sabia que tinha como mentira Como que era feito uma quadra de basquete velho Que louco velho Lá fora galera as coisas funcionam de uma outra maneira né O que os caras querem fazer eles fazem Você já comeu um pretzel? Que é aquele salgado meio pãozinho Que tem uma forma bonitinha Salgado ou doce né Que vende no shopping Geralmente você tá andando, tem uma moça que ela te dá um pedacinho pra você experimentar Aqui no Brasil eu tenho quase certeza que esses pretzels são feitos totalmente à mão né Você chega lá, dá até pra ver O povo fazendo manual, joga e dobra Mas imagina fazer um milhão de pretzels mano A mão Milho industrial, pra vender mesmo Ia dar uma trampo né É Se liga como é simples e fácil a produção de pretzel lá nos Estados Unidos Só vem a massa Vem a massinha Segura ali, dobra Ó Eu nem sei o que a máquina faz né mano Ela tem um negócio pra aqui assim ó Que ela gira, gira e Muito rápido né Acho que eles só repetiram o movimento da mão tá ligado Sim, sim, sim Mas é muito bonitinho Muito bonitinho E sabe aqueles cones de sorvete grandões? Olha como eles são feitos Vem tipo um papel né mano Uma pizza e vem E não quebra, acho que ele tá molinho Ah ele deve tá mole E ali ele vai lá e passa em um outro lugar Que ele fica crocante daquele jeito que a gente come Agora vamos falar de uma coisa mais pop Do rei do pop, Michael Jackson Tá ligado naquele passo que ele fazia Que chegava na frente e quase caia todo torto assim Inclinava o corpo assim Pois é galera, muita gente achava Que essa era uma das habilidades de Michael Um dos poderes que ele tinha né Chegar pra frente desse jeito Mas na verdade o que poucos sabem É que aquilo na verdade era um truque Olha só galera O que que tinha debaixo da madeira Pra ajudar Michael a fazer esse passo Michael e seus dançarinos né mano Tinha um prego Aí ele vinha com um sapato já Um sapato especial também Encaixava ali É hora do prego Vai Então eu acho que já tinha um negócio no chão Ele só vinha e enfiava o prego Tá travado ó Mas tudo posicionado pros caras né É, coreografia né mano Agora me diz uma coisa Você já parou pra pensar em como o cachorro bebe água? Se você tem um dog Eu já vi um dog bebendo água Você sabe que ele bebe rapidão né Tipo muita água Mas parece que ele joga mais água fora do que pra dentro Só parece galera Porque na verdade o movimento que o cachorro faz É como se fosse uma pá com a língua pra jogar pra dentro Uma concha né Uma concha Se liga aí galera Ele dobra a língua pra dentro Fazendo uma espécie de concha E aí ele consegue subir com a água até a boca véi Tipo ele leva muita água pra boca Olha Que bobo Que legal Olha o contrário ó Blum Olha lá fechou a água Já foi tudo ali pra dentro ó É tão rápido que mal dá pra ver Mas é assim que eles bebem água Eu achava que ele dobrava pra frente né mano Eu também É Vamos falar agora de um outro animal Do crocodilo Geralmente pra se alimentar Um crocodilo consegue saltar até metros Para fora da água E pra pegar o impulso Ele faz um movimento com o rabo Muito legal de ver Vamos ver Caracolos Parece uma cobra Olha aí Olha o rabo Olha as patinhas de pacho Nem se mexe Vai pra um lado e pro outro só De onde ele tirou a coisa pra sair? Eu não sei É o rabo É É tipo uma cobra mano Sabe aquele objetinho pequenininho Chamado clips? Que é aquele negocinho de arame Todo entortadinho Pra você pregar seus papéis Já parou pra pensar em como esses clips São fabricados? Se liga aí É muito simples Você até vai falar Como não pensei antes nisso? Oxe é assim é? É ó Ó o ferro dobra Dobra E dobra E vem um corta Esse próximo agora Não é como funciona Mas sim um efeito interessante Se liga no que acontece Quando é jogado um laser No furo de uma garrafinha Onde tá saindo água Oxe O laser Ah a água tá guiando o laser O laser Da hora É como se tivesse o É não sei É pô em vez do laser ir reto E continuar reto Ele acompanha o caminho da água Sai na mão do cara Que louco Vamos agora ver como funciona Uma coisa educativa Como funciona o teorema de Pitágoras Em prática Com certeza você já deve ter ouvido Muito falar sobre o teorema de Pitágoras Na sua escola e tal A fórmula né A ao quadrado Igual a B ao quadrado Mais C ao quadrado Só que Como que isso funcionaria na prática Vamos ver aí Ah A soma dos dois É igual A outra Que da hora Pode crer né A hipotenusa A soma dos catetos É igual A soma dos quadrados Dos catetos É igual Ao quadrado Da hipotenusa Cortando os quadrados Não precisa dos quadrados Que louco né Vamos deixar esses assuntos De matemática Vamos ver agora Como funcionam as coisas perigosas Começando com uma granada Já se perguntou Por que que uma granada Que é só uma bolinha Daquele tamanho Faz um estrago danado Porque quando explode Ela arregaça tudo E também Você já pensou em como Que os caras tiram o pino E jogam E ainda tem o tempo Para ela explodir O que que aquilo significa Para a bomba Como que o pino Funciona para a granada Explodir ou não Vamos ver Nossa Tira o pino Ela cai Cara é muito rápido né Só que se você tirar o pino E segurar Porque ela só explode Quando o bagulho vai para baixo Não mas ainda o bagulho Vai para baixo Só que ele vai para baixo Ah entendi Tirar o pino Faz levantar Só que se você tirar o pino E segura Ela ainda não levantou Quando você solta Que ela vai levantar Aquela peça E aí quando ela levanta Desce tipo um prego Ele encosta ali Dá o choque Ela vem tipo um paviozinho Pequena explosão Então é uma pequena explosão Que explode tudo aquilo ali Do outro lado Tá vendo ó Quando eu tiro o pino E solta Aciona uma alavanca Que faz um prego Bater E fazer uma pequena explosão E que depois Acaba acionando Outras coisas Que estão dentro da bomba Fazendo uma explosão Ainda maior Então por isso que Quando os caras Atiram o pino E segura a granada A alavanca Ainda não foi acionada E por isso que a granada Não explode na mão Agora vamos falar Do revólver Você já viu como Uma bala é disparada Numa pistola automática? Assim que tira a cápsula Ela já puxa outra bala Para o lugar E já bate de novo Na bunda da bala E vai embora É Não precisa carregar É automático Uma bala atrás da outra E se você atirar na parede Já pensou No que acontece com a bala? Se a parede for resistente Dependendo se for de lajota Ela atravessa Mas e se a parede for resistente A bala não conseguir atravessar? Olha só o que acontece com a bala Nossa Ela se destrói toda Ela vira uma moeda Sei lá mano Que louco E ainda falando de arma Você já viu Como é o momento exato Em que uma bala Sai do revólver? Olha É louco Olha a fumaça Que vai junto De impulsão É louco Certinho né mano É mó satisfatório Até ver velho Existem muitas coisas Que são muito interessantes De se ver em câmera lenta Como por exemplo Um balão cheio de água Estourando Olha Dá pra ver o formato exato Da água né Dentro do balão Depois ela cai Que louco velho Isso tipo São coisas que Nosso olho não vê Imagina o tanto de coisa Que existe no mundo Que a gente não enxerga Muita coisa Continuando ainda então Nos balões com água Se liga aí no que acontece Quando um balão com água É jogado na cara de uma pessoa Mas ele não explode Oxi Vira um slime Que louco mano Parece um alien Uma coisa de filme Olha a forma que fica Que da hora Ainda em low motion Já parou pra pensar Em como é que é um disparo Debaixo d'água Disparo de uma arma Caraca A bala ela desvia Você viu mano Vai nadando mano Olha essa aqui Ela já é mais forte Retinha Essa aqui desviou E dá K47 Deve ser louco Você já parou pra pensar Em como o milho Se transforma em pipoca É o milho É uma bolinha amarela E do nada ela fica branca Grande Fofinha Como isso De onde aconteceu isso WTF Que louco Ela vira um avesso Ela sai de onde De dentro De dentro pra fora Nossa mano Que loucura Então o que é O que ela é O milho fica dentro dela Aqueles pedacinho Que fica preso Que da hora Mas já parou pra pensar Em como algumas coisas Da sua casa funcionam Como por exemplo A chave e a fechadura Você já deve ter reparado Que quase toda a chave Ela é diferente Ela possui um formato único Mas como que esse formato Você enfia na fechadura E ela simplesmente Abre a sua porta Tem uma explicação pra isso A chave ali tá Cada um Não sei o que Ela entra Encaixa E coloca tudo na linha Ó Flim Caraca É só isso Por isso que quando os caras Abre eles Eles vão enfiando E vão cutucando Até todos ficarem Na mesma linha E aí ele Abre Outra coisa que vamos ver agora Como funciona Da sua casa É o sinal do Wi-Fi Com certeza tem lugares Na sua casa Que o sinal não pega E você fica bem embolado E aí você deve ficar se perguntando Por que que no meu quarto Não pega um Wi-Fi E na cozinha pega Se a casa é pequena Ou se o Wi-Fi Tá do lado Existe uma explicação lógica Pra isso Se liga aí Suponhamos que o Wi-Fi Tá ali embaixo Ele começa a sair Na sala Legal Ele já chega ali Ele nem pega Sendo que às vezes A gente acha Ah, mas tá reto Por que que não pega A distribuição do sinal Ele vai pra outros lugares E se perde ali no caminho O sinal de Wi-Fi É como uma onda E quanto mais coisas Tiver no caminho Mais ele vai perdendo força E até mesmo Na localização dos seus cômodos Pois dependendo Onde o Wi-Fi está O sinal pode acabar desviando E daí as ondas do Wi-Fi Nem chegam naquele cômodo E aí nesse caso Se você perceber Que não tem sinal direito No seu cômodo É bom colocar um repetidor De Wi-Fi Mas vamos falar de outra coisa Que geralmente Fica nas quadras de escola Protegendo pra bola Não vazar Que você sobe E vira o Homem-Aranha Já parou pra pensar Em como essas cercas São feitas É tudo meio trançado Tem uma maquininha ali Que vai girando Girando Trança Ela abre e fecha Ela vai pro lado É porque A trança São duas coisas ainda A trança São dois fios E depois ela abre Pra fazer Um buraco E depois ela fecha E trança Tem um sisteminha diferente Mas é simples também Repetição Não sei se vocês sabem Mas quando o lápis Está sendo fabricado Ele vem sem ponta Só o corpo dele E obviamente Que não vai ter nenhuma pessoa Apontando os lápis Cada lápis Imagina Quebra a ponta Já era Estragou o lápis Existe uma máquina Onde os lápis São passados E aí eles vão apontando Automaticamente Assim como as cercas de ferro As molas Também são feitas por máquinas Vem um ferro daqui de baixo E daí ele vai entrando Aqui na outra Entortando já E aí ela vai e corta Aham Põe É porque isso aqui Está fazendo a força É, olha lá Ele é meio diagonal Para o ferro passar E fazer o formato Aham Nem parece que é um aço de ferro Um bagulho Duro Outra coisa interessante De se ver como funciona É a gravidez O processo de desenvolvimento De um bebê Dentro da barriga De uma mulher O louco Olha o bebezinho Nada quase Aí vai empurrando as tripas Ali Nossa O intestino Os órgãos vão Ficar tudo apertado Caralho que louco A placenta vai subindo Junto com o bebê Para alimentar ele Olha lá como está apertando As coisas Caralho Aí ele começa a ficar grande Que louco Tudo encaixadinho Opa Saiu Olha lá E existem muitas outras coisas Galera Dá para a gente ver Como uma luz Liga em câmera lenta Tá ligado Então se vocês gostarem Deixa o like Deixa um comentário também E lembrando também Para se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Então se inscreva aí Clicando nesse botãozinho vermelho Como funciona a fabricação De um garfo Tá bom Os caras pegam um ferro Que não tem nada Certo E ali tem uma máquina Que tem tipo um Um garfo Acabou Olha lá E para entortar ainda tem Aí depois deve ter uma máquina Que entorta Mas o garfo vem como Então só o ferro E a máquina depois Que corta Que corta De que Eu não sabia que era feita assim Achei que já sei lá Fabricava com molde É Próxima coisa que vamos mostrar É como que eles colocam O olho na boneca Opa Passou aqui mano Arregala o olho Que isso É uma maquininha né Que só faz isso Olha Abriu Enfiou Empurrou de volta Bizarro né mano Aham Dá até medo Dá agonia Sei lá Imagina abrindo o olho assim mano E já que não mostramos no outro vídeo E falamos Vou mostrar agora Como que funciona o aparelho Para consertar os dentes Os dentes da menina Tudo cavalado né Olha o dente aqui Outro ali Outro atrás mano Rapaz Tá tortão Já puxou pra dentro Os dentes Vai girando né mano Vai mesmo Caraca mano Isso foi o que Tipo eu achei Três anos Tá ligado Três anos É Perfeito mano Até diferente Olha a diferença Coloca aí A comparação do antes Do sorriso da menina E o depois Imagina se fosse instantâneo A dor Olha os dentes na cena ali Colocando mais bracketzinhos Depois a galera vê essa gif Vai ter gente que vai ficar com medo né mano Ai vai entortar meus dentes assim Mas é pra isso mesmo É pra isso né Tem que entortar pra ficar tudo retinho Hoje a galera fala que eu tenho um sorriso bonito e tal Mas se eu não tivesse colocado aparelho antes Fih Ninguém Nunca ia falar que eu tenho um sorriso bonito Vocês já viram como que um barco é jogado na água Bom Vamos ver Meu Deus Vai cair Opa Arronado Mano eu ia ficar com o coração gelado Você teria coragem de ficar lá dentro Em cima agora? Nada Você é louco Chacoalhar E não cai né mano Não vai afundar A não ser que ele lote de água E a não ser que aconteça alguma coisa de errado no lançamento O iatezinho Não Com certeza todo mundo já jogou baralho Ou já viu um baralho Já parou pra pensar como são fabricadas as cartas? Oxi Caraca Elas vem tudo junto Tipo um papelão Nossa Eu nunca pensei nisso né Passa nas bagulhas e corta né Como a gente nunca pensou nisso Lucas Que louco Pra mim na minha ideia Faz carta por carta né Idiota né mano Os caras faz desse tamanho Desse tamanho Papel Corta Divide Divide Já era Você já viu como é fabricado um nuggets? Na internet tem vários vídeos mostrando que os caras jogam pintinho inteiro com bico Pata Pena E aquilo ali viraria depois o nuggets Mas não é bem assim né gente Não tem nada a ver Parece que ia vender um negócio com bico Pata Tudo de pintinho Destraçaiado Tem um processo por trás e vamos ver agora como é feito Ó os pedaços do frango É Não é nem pintinho né Não Nossa Depois vira uma massa Uma massa Mistura Nojento né mano Parece um esgoto de Parece um gorfo Depois eles fazem uma massa com isso né Aí vira a moçoroca ali Pô é que tá pior Aí tá pior Aí ele coloca uns temperos né É farinha O cara levou pra ela o que circula na internet Que nuggets é feito com essa massa nojenta e tal E tá comparando Agora é o crocante né Já vai cair num rio de Nossa Num rio de Já despenca Olha lá Já fica pronto Milhões de nuggets Bem diferente do que você tava achando né É um alimento que nem os outros né Não é feito de qualquer jeito Ainda mais no McDonald's Ainda mais um produto que é industrializado né Tem que saber feito Aqui no Brasil eu não sei se a galera tava botando papelão Mas eu acho que não né Outra coisa que muita gente achava Que a fabricação era nojenta São aquelas minhoquinhas doces Feitas de goma Os caras tem que criar a primeira massa lá Melado A gente nem sabe o que tem aí dentro Primeiro né Aí virou um ketchup Ketchup Não, muito mais grosso amigo Já gira já pra fazer o formato da Do Que louco né Fazer o formato Super resistente né Não é uma massinha qualquer Toma um jatinho de água Corta 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 Cadê o tamanho corta A fininha é por aqui Corta Nossa senhora Um prédio de doce mano O bagulho virou uma varinha dura mano As cor Nossa mistura de cor pra dar aquele efeito Aquela corzinha colorida As minhocas Pode crer As minhocas que são coloridas né É Então eles jogam uma tinta Que foda-se Tudo moldezinhos Moldezinhos E é tipo uma farinha né Parece Então Parece que tá imunizado O processo louco pra fazer O que é aquilo ali mano Joga os bagulho na farinha É açúcar será não Ah É Deve ser né É Embala no açúcar Pra ficar É Aquele açúcar azedinho lá Aquele açúcar do demônio Que dói aqui a cabeça Nossa Pegar a mãozada assim Nossa Tava falando mal agorinha cara Não Toda vez que eu como Me arrependo Mas é gostoso No vídeo passado Nós mostramos Como era por dentro De uma fechadura Ao ser aberta Com uma chave Agora vamos mostrar Uma fechadura Sendo arrombada Sem uma chave O cara já colocou Em velocidade rápida né Não é facinho Ele já abriu mano Já abriu não Também O intuito É botar todos os verdes Até o tamanho Alinhado Porque aí Ela destrava E consegue mexer Tá ligado Ali ó É porque é muito rápido Pum Conseguiu No início Você vai ver Que vai estar Um verde lá embaixo Um verde lá em cima Um verde lá em cima E isso faz com que A parada trave Quando ele fica tudo assim Ele fica forçando Todos pra cima né Todos pra cima Até ele sentir Que todos faz um Tec 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 E fica tudo no mesmo lugar Em alguns lugares Mesmo tendo avenidas largas E várias ruas É inevitável o trânsito Mas por que que isso acontece Vamos ver como isso funciona Um tráfico normal Certo O carrinho vermelho É o que vai causar tudo isso Ele resolveu sair ali ó E olha o que que ele faz Então isso que acontece lá na Tietê né Ou na Raposa Na Raposa que a gente fica puto Andar na Rapida E aí trava também Se todo mundo andasse na sua fileira Sem ficar transitando pra outra Não ia ter tudo Não ia travar Se liga como a Terra fica pequenininha Comparada com a NML Cygni Uma das maiores estrelas já encontradas Tá lá na sua Terra Já sumiu perto do Sol né Do Sol nosso O Sol nosso já sumiu perto de outra estrela E aí essa outra estrela também já fica pequenininha Oxi Cadê? Nossa meu Deus do céu Que isso A Ilha de Páscoa é conhecida por aquelas estátuas gigantescas Mas como elas foram transportadas? Já que são pedras muito pesadas Olha Ele vem andando véi É ele vai andando mesmo Olha o tanto de gente Dani Pra puxar né Uma, duas, três, quatro, cinco Mano tem umas dez pessoas de cada lado São três lados né É Uma atrás pra poder Não deixar cair né Porque se não um puxa pra um lado Outro e outra pro outro E vai puxando Até ela vai andando né véi E tem que tá lá a mão no chão Com certeza né Quando acontece um incêndio muito grande Que se alastra na floresta E muitas vezes é preciso de um helicóptero Para apagar o fogo Mas o helicóptero não chega lá Abre as portas Joga toda a água E pfff Acabou né Não é simples assim Existe toda uma preparação para isso Vamos ver Caraca Tem uma mangueira né Pendurada Ó Ao contrário de que muitas Ele já calcula Não é nem a mangueira mano Não é não Uma comporta Pode crer Mano ele soltou a Quantos metros de distância Phil Não sei Não vamos ver de novo Ele já vem voando Eu achei também que ia soltar pela mangueira Eu também né Olha Ele dá uma empinada Ele dá uma empinada Solta Para saber que vai cair na frente né É tudo calculado mano Se ele soltasse ali embaixo Ia cair lá na frente mano E ainda tem que fazer empinada Porque senão não dá certo Agora vamos ver um barco Recolhendo lixo de um rio Porra Só vai passando amigo Só passa Uma esteira mano Venha lixo Opa lixo aqui Muito simples né mano Olha o tanto de lixo mano Só passa e É uma esteira A esteira vai Suga a água Um pouco junto com o lixo É mas a água vaza né A água vaza E o lixo fica lá Como é gravado esses passarinhos Olha ali que louco Olha lá ó Olha lá do ladinho do passarinho Olha isso amigo Pode crer Como a Disney A Disney faz as cenas dos Dos cartoons Dos cartoons Faço a menor ideia Você vai achar que os caras desenham E depois bota lá nos programas E anima né Sim Mano a Disney é a Disney Porque é a Disney Olha como que Olha a engenharia que os caras tiveram Para poder fazer Vamos lá Dá play aqui Isso aqui é como se fosse Já o desenho final Mas é só uma imagem Certo Eles vão pegar esse desenho E dividir ela em várias camadas Certo? Então vai ter o fundo Vai ter a lua Vai ter o plano Vai ter a casa Vai ter o na frente E aí eles vão fazendo Mexendo cada um Com a câmera É eu só tinha visto Dando um efeito De que tá Se aproximando Olha lá amigo Olha isso velho Que louco né É eu tinha visto isso Olha aí ó Os níveis A floresta São vários vidros Que os caras vão enfiando ali E eles vão se distanciando um pouco Tem uma câmera lá em cima De cabeça pra baixo Filhando Eles mexem ainda Cada vidro pra frente Você tava lá O menino Mogli na floresta É olha Só com os vidros velho Vamos ver agora Como eram fabricados Os globos terrestres Em 1955 Faz a massa primeiro Tiozão Fez a bola Estou aqui moças Agora vocês vão colar Nossa Pedaço por pedaço Na bola velho Nossa mano E tem que ir encaixando né Porque comer uma bola Pra ficar perfeitamente Imagina Não é um papel Não São vários pedaços Vários pedacinho mano Que rolê Que rolê Todos sabem Que cobras mudam a sua pele Várias vezes na vida Do dia pra noite Ela simplesmente retira Sua pele antiga E fica lá Bonitona Com a sua pele nova Mas vocês já viram Esse processo Acontecendo mesmo Nossa mano Parece um morro de pneu Sei lá Que vontade velho Você ficou com vontade De fazer isso Sabe os lacos da coca cola Olha aqui amigo Das latinhas Sei Parece Parece Que bonito né mano É legal E é satisfatório Sabe Tipo quando chega Uma encomenda nova Na sua casa Você quer tirar o plástico E essa pele Tá morta já Quando a galera pega a pele de cobra Não é essa no caso Não é a viva Ai carai Que susto Que susto Ainda continuando no mundo animal Você sabia que os répteis nascem em ovos Logo um jacaré Também nasce dentro de um ovo Isso não é mistério pra ninguém A gente aprende isso desde a escola Mas vocês já viram então Um jacaré saindo de um ovo Recém nascido Vamos ver Olha que bonitinho mano Tudo contorcido né É óbvio Um ovo desse tamanho Um jacaré desse tamanho Virou uma bola O rabo na boca Que louco mano Bizarro Vai abrir Vai ajudar Nossa o biquinho dele Socorro Mano parece um dinossauro né mano Você gosta de fazer isso né Suave Olha os bichinhos Cheguei no mundo cara Me ajuda Nossa Que que é aquilo Tomou uma mordida Você viu Mordeu ou o ovo rasgou ele Não sei Pra finalizar no mundo animal então Vamos ver agora como uma aranha Tece a sua teia Mano ela faz isso de tudo Tudo mano Então primeiro ela faz os riscos É primeiro ela vai fazer os riscos todos Ela vai fazer assim Depois assim Depois assim Pega Estica 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 Aí Pum E passa E gruda com a patinha Não Com a bunda de novo Como mano De onde Quem aprendeu A fazer isso né É natureza mano E a gente quando vê a teia ali A gente acha que Sei lá né Só soltou ali Soltei Tá bom Olha o trabalho A gente ia ter que girar isso aí Quantas vezes mano Vocês sabem como é feita a pintura De certas coisas camufladas Como por exemplo O capacete do exército Sabe como eles pintam Aquele camuflado de exército Será que é de um por um Assim com um pincelzinho Não Não Vamos ver Olha lá Já tá a cor certinha Como eles querem né Mas é meio cagado Aleatório também É óbvio Mas já é o camuflado ali É o camuflado ali Só E aí ele encosta e gruda Acho que sim Já era Faz assim Dá uma mexida Nossa Perfeito né mano Que da hora E essa técnica Dá pra pintar O que você quiser né Um monte de coisa Os caras já vem com uma textura Que eles querem Que aquilo pinte Joga na água Passa ali um produto Olha que legal Qualquer coisa Qualquer coisa amigo Se quiser É só pegar uma impressão Se tiver uma brisa Olha lá Nossa animal hein mano Você já viu focos de artifício Com certeza sim Uma vez na vida E a maioria das vezes Acredito que tenha sido de noite Não é mesmo A virada Alguma festa Show Mas você sabia que também existem Fogos de artifício Que servem para ser soltos de dia Como assim Vamos ver Ô louco Que loucura velho Caraca Porque não dá pra ver todos os efeitos Olha É outra brisa É outra brisa Será que são fogos especiais Ou são os mesmos fogos Ah sim Deve ser fogo especial Ele fica lá no ar É Tá ligado Tá explodindo Ah que graça tem caralho Aí Ah Demora Você quer ficar só estourando ali mesmo Nada E como então geralmente Os fogos são soltados de noite Os clássicos fogos de artifício Vamos agora ver então Um drone voando no meio De uma explosão de fogos de artifício Para ver como seria a sensação Da gente estar lá Caraca A chuva de Que loucura é essa Mano Chuva de ouro Explosão Fogo Mano não deve entender nada No momento que eu fuguei Eu também estou só rodando Olha Que isso Cachoeira de fogo caindo Da hora Maravilhoso Só sendo um drone Ou um passarinho Para poder ter essa visão Olha que louco Sabe garrafas de vidro Garrafas de cerveja Ou de refrigerante Já parou para pensar Em como elas são fabricadas Nas grandes empresas Eles precisam fazer isso Rapidamente E para isso eles precisam de vidro muito quente Então vamos ver o primeiro estágio dessas garrafas Isso é o que? É o vidro Aquece Olha lá Como assim? Duas garrafas por vez Duas Duas Aí isso aí cai em outro lugar Caraca mano Esses pingos já são Já é a garrafa No formato da garrafa? Não Ainda não Olha Cuspindo mano Cuspindo para os lugares O bagulho de fogo Olha tem os caninhos ali Tá vendo? Rapidão né Ah eles colocam agora Ela vai chegando Até chegar aí Para aí ter o formato amigo É porque elas vão esfriando Mais ou menos lá Sabe? E ela estava menorzinha Olha lá Ela vai esticando Agora dá uma assoprada E encaixa perfeito ali no molde Olha Olha A parte de baixo da garrafa Que fica aquele Risquinho Você viu? Tem meio aqui Tem meio ali né Que massa Nossa deve estar pegando fogo O bagulho está vermelho Você já parou para pensar Em como os preservativos São fabricados? Porque ele precisa estar esticado E depois tem que voltar ao normal Mas tem que ter elasticidade Para não rebentar né Olha esse maquinário Como funciona Oxi O negócio vem e desce Puxa Esticou Aí ele Esquece isso Olha para cá Aí ele vai tomar um negócio Aí no final ele é enrolado Olha no final Ah é sugado Nossa mano Ele enrola Tá vamos primeiro Entendeu? O negócio pega Pega a camisinha Enfia no cano Para poder ficar no esticado Isso aí roda Roda Aí do outro lado Tem um negócio que roda Primeiro faz a bolinha embaixo Tá vendo? Aí rodando ó O anel E depois lá atrás Ela suga Todos sabem que um avião é enorme Cabe em vários passageiros Mas além de passageiros E toda a sua tecnologia O avião tem que transportar várias coisas Bagagens né E você sabe então como isso é colocado no interior do avião? Olha mano Cortar o avião no meio E dá para ter noção mano Nossa em cima a gente fica Óbvio E embaixo é onde guardam as bagagens Nossa mas é desse jeito Que louco né Que engraçado né Ver desse ângulo Retondo né Não é Não sei se vocês sabem Mas quando o helicóptero é feito Ele é vendido e embalado Como se fosse um produto mesmo né Dentro de um saquinho Bom eu nunca comprei um helicóptero Nunca vi como é um helicóptero novinho Mas temos uma imagem aqui para vocês saberem Oxi O bagulho vem todo embrulhado mano Presente Toma presente O que que tem aqui dentro? É Surpresa É para não arranhar né Para não sujar Será que o cara que ganhou isso aí de presente Está achando que é uma bicicleta? Acho que não hein Vai já vai saber Olha o tamanho velho Vocês já perceberam que algumas estradas Possuem uma barreira no meio Que divide as pistas? Muitas pessoas acham que essas barreiras São colocadas de um em uma Encaixadas manualmente Mas na verdade tem uma máquina que faz tudo isso Vamos ver Oxi Como assim mano Ó você pode ver que o negócio está na pista de cá Ele está retirando e colocando Do outro lado Nossa Simples né Olha velho Que hipnotizante isso O cara tira e bota É meio que um em cada pneu Aqui no Brasil não é muito popular Mas existe um sorvete que é tipo uma bolacha Dois biscoitos e o recheio de sorvete Se liga como essa delissura é feita Deve estar toda a massa né É as duas barras aqui ó Só os biscoitos Os dois biscoitos vem Aí a máquina levanta e encaixa a massa Tá vendo? Ela pega e encaixa a massa E aí quando ela desce Já cai os outros dois do lado Caraca mano É infinito É infinito E agora vamos ver como são feitos alguns picolés Mano Você está entendendo como é? Mano A massa já vem com os palitos né A massa já vem com os palitos né Isso Tem tipo uma massa gigante E os palitos tudo já fincados Imagina um sorvetão Aí vem a lâmina e só corta E já cai na esteira É tipo um negócio de queijo né De presunto Gigante Com vários palitos enfiados E aí quando ele vai passando nesse tubo Só vai cortando Você com certeza já deve ter visto uma pinha Que é aquele fruto meio duro Que origina um novo pinheiro Com certeza você já deve ter visto as pinhas no chão Mas vocês já viram elas abrindo Oxi Ela é comprida assim Ela é comprida E aí ela Caraca Mas é doente da estação Entendeu? Acho que não é um processo do nada Demora um tempinho Caraca Olha que maneiro véi E aí E depois da pinha que solta a semente Dentro desses buracos tem os pinhão E dele que origina então Que é a semente que origina O pinheiro Que louco Pois é galera Como o Dani falou Dentro da pinha Existem as sementes que originam os pinheiros Mas vocês já viram uma pinha brotando o pinheiro? Nossa Olha que bonitinho Parece que tem um Aquele feijãozinho Que brota sabe Sei lá Mano E daqui vai fazer o que? Vai virar vários pinheiros? Acho que não sei Nosso mundo E nossas coisas Os objetos E tudo mais É muito interessante Não é mesmo? Tenho certeza Que a gente vai morrer Sem saber de muitas E muitas coisas É Agora eu tava pensando aqui Como funciona o monitor Mostrando a gente ali Gravando aqui Gravando a gente Ali na frente Como funciona Essa microfone Que captura a nossa voz Como funciona As lentes da câmera Para pegar as cores A gente O movimento Aí a gente vai além Tudo que a gente olhar Ao redor da gente Vamos querer saber Descobrir como é feito Tem muita coisa Que é muito interessante Não é mesmo? Se gostou Deixa o like E comente aí Se vocês querem mais Bom, então beleza Hoje temos aqui Várias listas Mostrando como as coisas Funcionam E vamos então começar Com uma parada Bem misteriosa Do espaço No caso Um buraco negro Um buraco negro no espaço É praticamente impossível De ser visto A não ser que ele esteja Sugando algo Para dentro dele No caso Uma estrela Que possui muita luz Primeiro a estrela É atraída E depois do nada Começa a se desfazer Não dá nem para ver O buraco negro né É A estrela vem E ó Fui embora E aí depois você consegue Só ver um resto De estrela sendo sugada Mano que loucura é essa Que loucura né Se o buraco negro Faz isso com uma estrela Imagina com uma pessoa Que estava na estrela Se tivesse uma pessoa Na estrela né Ela ia queimar né véi Não mas Se isso é o que acontece Com uma estrela Imagina com uma pessoa Imagina com o nosso planeta Aí beleza Com nós dentro Aí beleza Agora sim faz sentido Você já viu uma máquina De costura Aquela lá que a sua avó Faz um bordadinho Bonitinho pra você Ou então uma roupinha Quando você era criança Sei lá Com a máquina de costura Sua avó pode costurar Muito mais rápido né Mas você sabe como ela funciona Bom a agulha desce Dentro do tecido Atravessando uma linha E lá embaixo Existe um carretel com linha Que acaba rodando Quando a agulha atravessa Fazendo com que Uma linha se entrelace Com a outra Mantendo assim A costura feita Falando assim Parece até simples né Mas quem teve essa ideia Foi um grande gênio Agora galera Vamos ver uma coisa Que é muito essencial Na sua vida E você nem imagina No mundo inteiro Existem vários cabos submarinos Que levam informações e sinais E ficam debaixo do oceano E são muitos desses cabos Que trazem a internet De um país para o outro Os cabos galera São bem grossos e grandes Mas como eles foram colocados Lá no fundo do mar Algum mergulhador Veio com um cabão assim Foi colocando Me encaixando Como que é feito isso Então pra isso Existe um navio cargueiro De cabo Sei lá Que leva o cabo Até a ponta da central Onde vai ser conectado Como por exemplo Chega aqui na costa do Brasil E a internet está vindo Lá da Europa O navio então Vem até o Brasil Com o cabo Solta ele aqui Porém com algumas boias E esse cabo então É levado para uma central Mas como que ele se conecta Com um outro país Olha o processo Depois disso então Com o cabo Ainda com as boias Flutuando As boias são retiradas E então o cabo Vai caindo Para o fundo do mar Um outro barco Tipo um submarino Desce conectado ao cabo Levando o cabo Para ficar debaixo da terra Ou encostado lá no chão O navio então Vai em direção Ao outro país Para conectar o cabo A outra parte Que está flutuando Em uma boia E que no caso Foi feito o mesmo processo Lá naquele outro país Chega o navio Com o cabo Bota boiando Conecta na central Tira as boias O cabo cai E é feita a conexão Com o outro lado Faz a conexão Fora da água Depois que fechou É assim que muita telecomunicação É transmitida pelo mundo E a ponto de curiosidade Existem vários servidores Flutuantes E até mesmo submersos No nosso oceano Com certeza você já viu Alguém cortando uma árvore E as vezes até dá ruim Porque a árvore cai para um lado Que ela não deveria Mas e quando a árvore É muito grande E precisa cortar em vários pedaços Como seria feito isso Na indústria moderna? Já que chega alguém lá E fica cortando pedacinho por pedacinho? É claro que não né? Existe uma máquina Muito moderna Que ela tem tipo uma esteira Que vai puxando E na ponta Ela tem uma motosserra Então o tronco Pode ser do tamanho que for Que a máquina Vem puxando E cortando Automaticamente Sem esforço Não é não Mano Muito pesado O tamanho desse tronco E essa máquina Então deve ser gigante Aqui no canal Já mostramos para vocês Como funciona Uma maquininha de tatuar Em câmera lenta A agulha entrando E saindo Entrando e saindo Mas agora Vamos ver como a maquininha Funciona Qual é o sistema Que ela tem Para fazer a agulha Entrar e sair da sua pele Junto com a tinta Bom galera A maquininha de tatuar É algo bastante interessante Mas não tem muito segredo não Tanto é que a galera Faz até na cadeia Com a caneta Já era O que a maquininha Precisa mesmo Para funcionar É de um motor Que fique girando E uma agulha na ponta Ao girar O motor levanta E desce a agulha E aí com a tinta na ponta A agulha entra E sai da sua pele É simples mano Quando ela entra e sai Vai jogando um pouquinho De tinta dentro Sim O que muda É que cada maquininha Tem tipo um motor mais preciso Menos barulhento É que mexe menos E tudo mais Para a tatuagem Ficar cada vez mais perfeita E precisa Mas agora você sabe Como funciona Uma maquininha de tatuagem Você gosta do som Que um violino emite? Só se for violino bom Aquele Nossa Esse daí não dá não Estamos falando isso Porque você já viu Como a corda do violino vibra? Talvez você já ouviu Mas você não sabe Como ela se comporta Em uma puxada só Ela faz todo esse movimento? Olha lá É mesmo Na verdade ela tá cachendo Constantemente Nossa Parece que tá tudo parado E a mesma coisa galera Acontece com o violão Eu vi um vídeo bem interessante Que o cara botou um iPhone Dentro do violão E começou a tocar Aí eu não sei se ele colocou Aquele modo em câmera lenta Ou gravou normal Mas depois quando ele foi ver Ele ficou tremendo A corda ficou de um jeito humano Que a gente nunca vê Eu já tô ligado Como véi? Isso mostra a frequência Cada mais... Olha que brisa mano É exatamente o desenho da frequência Parece um bagulho de vida ou morte Parece que é real não Hoje em dia nós conhecemos O nosso mundo Com a América do Norte A América do Sul Temos ali a África A Europa A Oceania E tudo mais Não é mesmo? Esse é o formato Do nosso mapa mundo atual E são os continentes Do planeta Terra Mas galera Como vocês já devem ter aprendido Tanto aqui no canal Quanto na vida Nem sempre a Terra Teve esse formato Antigamente os continentes Eram bem diferentes E alguns nem existiam Então agora vamos ver Como os continentes foram se movendo Ao longo dos anos Aí se juntou Apareceu no meio alguém E depois tudo no meio Empurrando Foi empurrando todo mundo no meio Daqui a pouco se separou de novo Aí ficou bonitinho Então no início tava tudo no canto Aí foi juntando Juntando, juntando, juntando Foi lá pra cima Ficou no meio Apareceu uns blocos no meio Depois se separou de novo Cada um foi pro seu lado Imagina como será daqui a uns anos Como se tá o Brasil ali na Ásia Tá ligado? Sei lá Ficar tudo junto de novo Imagina Você já viu como um tubarão serra Ataca ou captura suas presas? Eu não sei se ele tá comendo Ou se ele tá cortando Porque eu acho que Ele vai mais picotar o bicho Primeiro ele vem Ele vem e sobe Toma Toma a facada Mano, grudou Ficou preso na gancho Amigo, se depois você olhar pra cá Você vê um pedaço do peixe Aqui, ó Olha o pedaço do peixe Ô louco Você põe no meio E aí ele mexe E já puxa pra boca Eu acho, né? Olha lá Pode crer Mano, no começo que eu vi essa gif Eu achei que tava esticando O nariz dele Porque ele vem de frente Levanta assim Muito grande, velho Agora vamos sair do planeta Terra E vamos para o espaço E vamos ver como o nosso sistema solar Se movimenta no universo Mas antes deixa eu fazer uma pergunta Todo mundo sabe que os planetas Estão se movimentando em volta do Sol Beleza? As órbitas e tudo mais Mas você sabia que todo o nosso sistema solar Está em movimento? O Sol, os planetas E toda a Via Láctea E todo o universo Podemos dizer, né? Está em constante movimento E por mais que a gente imagine Que os planetas girem em torno do Sol E a gente imagina Uma coisa horizontalmente, né? E sei lá, né? O Sol está parado Mas na verdade Tanto os nossos planetas Quanto o Sol E quanto o Sistema Solar inteiro Também está se movimentando Na Galáxia E no Universo E assim como o planeta O Sistema Solar dá uma grande volta Voltando assim para o ponto de partida E continua nesse ciclo rotativo Infinitamente Ainda continuando nesse lance De ficar voando, né? Digamos assim Vamos voltar para a Terra E vamos ver como os animais Ou alguns insetos voam Cada animal tem sua forma de bater a asa E isso acaba formando um gráfico De um movimento diferente Ó, por exemplo O morcego Ele bate Dobre e volta Certo Aí agora Se você ver o pato Ele bate Gira um pouquinho a ponta E volta É Ó o passarinho Ele vai Levanta E volta Assim, ó Caraca, você é um lindo passarinho Eu? Muito obrigado Faz a borboleta então aí Vai Como é que faz a borboleta? Uma linda borboleta Nem sei assim, ó Pra frente É uma libélula, doido Cada asa dela faz um movimento Oxi Ela tem dois movimentos? É O mais preguiçoso é o morcego Só vai e volta E ela só dá uma dobradinha Porque na ponta é mole, né? Aí vai e volta Dá aula Vocês gostaram aí da minha encenação aqui de insetos? E aquelas máquinas de venda Onde você coloca o dinheiro E pega o produto Como isso funciona? Primeiro tem aqui O chip, você digita o número O chip tá ligado em várias sequências E automaticamente ele vai entender qual é o número que você quer Ele vai ativar um mecanismo que vai girar a mola E a mola vai empurrar Simples O produto caindo, ele passa por um laser Que ele sabe que o produto caiu Pronto, foi entregue Ou seja, não vai pegar o dinheiro do cliente e roubar Acabou Enfie a mão e pega É um negócio totalmente simples Como funciona as chaves antigas? Empurra Várias plaquinhas que estão lá dentro Ó, essa parada grossa empurra esse negócio Nossa, mano, eu entendi Tá tudo travado Só que ela tem várias pecinhas com várias camadas Então a chave quando ela entra Dependendo do formato da camada Ele forma um posicionamento que consegue empurrar Empurrar as camadas que destrava ali o trinco da chave O trinco da chave, é Que louco, mano Por isso que as chaves foram ficando cada vez mais inteligentes Ficando redondas, ficando com várias dificuldades cada vez mais Para a pessoa não conseguir enfiar uma parada É, se o cara enfiar um ferro e for levantando Mais um pouco E cutucar Vai puxar Vai sair rapidinho E o painel solar, que são aquelas placas que ficam no teto recebendo energia do sol para abastecer a sua casa Como isso funciona? Primeiramente precisamos do sol, das placas para colocar em cima do telhado O jardim Aí a placa tem coisas de... Receptores, fotos voltaicos lá Que absorvem toda a luz do sol e transformam em energia Transformam em energia, beleza Então a energia é jogada para uma central de uma bateria da casa, entendeu? E aí nessa bateria também é ligada a energia elétrica Essa aqui já está meio híbrida É um painel, main painel, painel principal Isso Um painel de energia que distribui toda a energia pela casa Com o painel com a energia Acabou Acabou, tudo funciona Acabou E esse painel pode ser abastecido tanto com a energia do poste, da rua, quanto com a energia solar Caso em dias chuvosos, que alguns painéis não conseguem capturar muita energia Utiliza a da rua Como que ela capta a luz do sol e transforma em energia Ela tem uma moldura de alumínio, aí tem um vidro especial Aí tem uma película encapsulante, células fotologais Que deve ser o que puxa E aí no final tem mais um fundo protetor e uma caixa de junção Que deve transformar tudo aquele calor em eletricidade E agora galera, vamos falar de uma coisa que a gente faz todo dia Não sei, nem todos, né? Mas vamos falar da escova de dente Já aproveita aí pra lembrar de escovar os dentes aí, viu? Se ainda não escovou hoje, vai escovar Mas espera o vídeo acabar, porque a gente vai mostrar pra vocês como a escova de dente é produzida Vai que dá uma vontade de você escovar os dentes Como vocês sabem, a escova é de plástico e ela possui várias cerdas São aqueles cabelinhos, né? Que a gente passa, a escovinha que passa em cima dos dentes Mas como esses cabelinhos são colocados na escova? Não é porque são vários em cada buraquinho Será que alguém fica lá enfiando de um, de um, de um? Antigamente, logo no começo de tudo, acho que era assim Mas depois, com certeza criaram mecanismos E hoje em dia, é máquina fazendo isso De uma forma, galera, muito rápida e simples Se liga aí, ó O cabinho chega, aí vem a máquina, ó Pronto, próxima Escova, escova tá pronta Em três segundos ele faz uma escova Mais rápido que você escova os dentes Até porque não pode escovar os dentes rápido mesmo E ainda continuando com o lance de escovar os dentes e tudo mais Vamos falar de doces Aqueles que são responsáveis pelas suas cáries Tá ligado aquelas balinhas de caramelo? Não as moles, aquelas duras E se você morder com força, pode até quebrar o dente? Modo de falar, né? Essas são até as piores, né? Porque você morde, aí fica uma camada a capinha de grudado Gruda no dente, né? E quando você não rasga a língua, tá ligado? Com os pedacinhos Que sobra Mas enfim, todo mundo deve ter comido uma balinha dessa na infância E essa bala, galera, é tão dura, né? Tipo, o material dela é tão resistente Que tem que ter uma máquina que fica girando e contorcendo Pra essa bala ser produzida Se liga aí, galera, qual o processo? É até um vídeo bem satisfatório Se liga aí Ó, puxa, repuxa, entrou Nossa, mano Dá vontade de puxar assim com a mão? Não botar tudo na boca de nada Ah, isso aí deve ser um negócio bem consistente, né, velho? Aí acho que vai asfixiar, né, mano? Um bagulho desse Que sim, pôr? Se botar na boca, mano Ah, tá É, eu queria só pegar mesmo Vamos imaginar a seguinte situação Você acabou de almoçar, né? Tá com a barriga cheia E também tá com aquela vontade de comer algum docinho de sobremesa E aí você na TV ou na internet Acaba vendo uma propaganda maravilhosa de um sorvete Que só de olhar aquilo te dá água na boca Mas e se eu te contar que aquele sorvete da propaganda Na verdade nem é sorvete E muito menos doce Você iria acreditar? Vocês vão saber por que isso acontece E como esses truques são feitos para as propagandas Hambúrguers e sanduíches Bom, pra começar então o nosso vídeo Vamos trazer um dos mais clássicos produtos Que engana todo mundo na hora da propaganda Pois na propaganda a gente vê o sanduíche gigante Suculento, colorido, com queijo derretido Só que aí quando você compra aquele mesmo hambúrguer Vem um sanduíchinho pequenininho, sabe? Murcho assim, ó Aí você até fala Que isso? Foi esse mesmo que eu pedi? Isso acontece, galera Porque na hora de fazer as fotos dos hambúrguer Que vão no cardápio, nas propagandas São colocados ali na comida alguns elementos E elementos que a gente não deve comer Então na hora de montar o hambúrguer para uma propaganda A primeira coisa que é feita É colocar o queijo e depois dar uma aquecida nele Do lado de fora Pra ficar com um aspecto de mais derretido E também como se tivesse em excesso Transbordando ali pra fora Logo em seguida, depois do queijo derretido Geralmente eles colocam ali mais um hambúrguer Outro queijo pra dar outra derretida Pra ficar ainda mais suculento E aí sim vem a grande cereja do bolo Um palito de dente é enfiado no hambúrguer Para assim todas as camadas Como alface e tomate ficarem suspensos Dando esse aspecto Como se o sanduíche fosse todo cheio Bem diferente de quando a gente compra, não é mesmo? E para deixar o pão do hambúrguer ainda mais alto Eles colocam ali um objeto pra fazer um espaçamento Pode ser um queijo Pode ser qualquer outra coisa Pode ser até mesmo um papel, né? Nesse caso o hambúrguer não é pra comer E aí galera, quando o sanduíche então está finalmente montado Vem o toque final Que é passar óleo vegetal Ou até mesmo pomada no sanduíche Pois dessa forma o alimento vai ficar mais atraente E brilhante Fazendo qualquer pessoa ter água na boca Só de olhar Mas agora se liga aí a comparação do hambúrguer Da propaganda Com o hambúrguer que a gente compra pra comer Bem diferente, né galera? Tem um também que a galera vem com uma seringuinha assim E aí vai colocando maionese Só pra... Ketchup Pra parecer que tem muito ketchup Poxa, as vassouras da NASA Tá bem pé até agora Pra parecer que tem muito ketchup E muita maionese transbordando Mas é só em volta assim ó Dentro não tem nada Frutas Você sabia que frutas também são maquiadas para fazer propagandas? Assim como os humanos As frutas também passam por um processo de maquiagem E tudo isso pra deixar elas mais vivas e brilhantes E um dos truques usados é passar spray de cabelo nas frutas Que serve para prender o cabelo Ou então galera, além de spray Sabe o que pode ser usado também? Desodorante spray nas frutas Deixando elas mais brilhantes e vivas E esse produto é usado com morangos Uvas, maçãs, cerejas e muitas outras frutas E aí galera, com esse brilho extra Parece que a fruta foi tirada agora do pé, sabe? Tipo, nossa tá perfeita a suculenta Nossa que vontade de comer Só que aí se você for morder mesmo Tá dura Tá azedo, amarga, é incrível Desodorante na boca E galera, tem outra dica ainda a respeito das frutas Se for uma fruta de coloração vermelha Que não esteja tão vermelha assim O que a galera faz, Daniel? Passa um batom na fruta Vai ficar tipo boca de madame, assim, ó Brilhando Deixando assim a fruta bem mais chamativa Refrigerante Hum, quem aí não gosta de beber um delicioso refrigerante geladinho Assim, ó, cheio de gás E vocês já perceberam que os refrigerantes das propagandas Parecem ter mais gás e serem mais saborosos? É, tipo, se você vê na propaganda Parece que tá subindo bolha infinita Assim, ó O que faz qualquer um sentir vontade de dar um gole, né? E isso acontece, galera Porque o refrigerante das propagandas Não é o mesmo refrigerante que você toma Até que é Mas tem um componente a mais No caso, na hora das gravações Eles jogam antiácidos ou comprimidos efervescentes Que são aquelas pastilhas ou um pozinho Que borbulham fazendo espuma E aí então, quando esses componentes são jogados juntos com a bebida Acabam gerando muito mais bolhas do que o normal Sem contar também que as bolhas duram por muito mais tempo Aí parece que tem uma fonte de gás ali dentro Na infinita E nos refrigerantes comuns As bolhas de dióxido de carbono somem rapidamente Mas com as pastilhas dá tempo suficiente de gravar a propaganda Sem contar também que vira um refrigerante muito mais gasificado, né? E é claro que para um refrigerante isso chama mais atenção Podemos dizer que esse é o fator principal do refrigerante E também o truque secreto por trás dele Panquecas Aqui nós não temos a cultura de comer panquecas no café da manhã É, as panquecas que a gente come são aquelas panquecas enroladinhas Geralmente com carne moída, frango Mas não iremos falar dessas panquecas E sim daquelas panquecas americanas Que você já deve ter visto em alguma série Ou até mesmo em alguma propaganda Nos comerciais esses produtos são empilhados Fica bonitinho assim umas panquecas em cima da outra Aí depois joga uma manteiga, derrete Joga um xarope lá em cima Já era, fica derretendo assim ó Dá água na boca de qualquer pessoa Bom, se liga aí, não parece estar delicioso? O gosto parece estar bem bom, né? Mas na verdade galera, essa panqueca aí não pode comer não Isso porque nos comerciais ao invés de jogar mel Para dar essa aparência e consistência do mel Eles jogam na verdade óleo de motor em cima das panquecas Hummm Hummm, nada Imagina o cheiro que deve estar lá Cheirão de carro, véi Isso porque galera, quando a gente come a panqueca com mel A panqueca acaba absorvendo muito rápido o mel E aí ela fica com a aparência meio murchinha assim, sabe? E o mel também some Sem contar também que quando ela chega Nunca chega assim, um em cima da outra, né? Tá mais tipo amassada É, e ainda mais quando você joga o mel Vai ficar ainda mais amassado Vai virar tipo um... Uma massinha Uma soroca, né? Então nas propagandas, além deles colocarem Óleo motor que não é absorvido pela panqueca Deixa ela ali de plástico pra sempre Dá pra fazer propaganda hoje, amanhã E depois Eles ainda colocam palitos para sustentar E um papelão entre uma panqueca e outra Deixando assim uma em cima da outra Sem ficar com aquele aspecto de mole, sabe? Caída E aí parece até que a panqueca é de plástico, né? Então se você aí ficou com vontade de comer essa deliciosa panqueca Saiba que você iria estar comendo uma panqueca com óleo motor E também uns pedacinhos de papelão E uns palitos no meio Chantilly Em muitas propagandas e comerciais Como por exemplo de bolos e tortas Geralmente vem recheadas de chantilly Aquele bolo com chantilly Se achar volumoso e tal Sorvete com chantilly, café com chantilly Tudo com chantilly fica mais bonito E não sei se vocês sabem, mas o chantilly é muito leve Derrete rápido E isso então na hora de fazer uma propaganda Seria um problema, né? Porque aí você faz lá um bolo, bota o chantilly Passa dois segundos e o negócio já tá molinho Não tá com aquele aspecto todo bonitão, entendeu? Então o que será que eles usam pra deixar o chantilly com essa aparência? Eles trocam o chantilly? Não é chantilly? Bom, para que o chantilly então não derreta com toda a iluminação e calor que tem em um estúdio Às vezes, galera, o chantilly é substituído por um outro produto Que se parece assim Até parece, até dá pra enganar, né? Mas não dá pra comer E o produto no caso seria o creme de barbear Hummm Ele tem aquela consistência de chantilly Ele fica branquinho, bonitinho, bem mais bonito que o chantilly, de verdade E muitos cremes de barbear hoje em dia são feitos pra ter uma durabilidade maior, né? Tem uns que são resistentes à água pra você fazer a barba durante o banho E aí se você colocar então o creme de barbear em cima do seu bolo Pode ficar tranquilo que ele vai ficar ali, ó Pra sempre Uma caminha bonitinha, legal, espalmada pra ficar retinho Ó, só não vai ficar gostoso, né? O creme de barbear então, além de não derreter Ele é mais consistente, né? E tem uma aparência mais bonita do que o chantilly Fora que no estúdio de fotografia tem muita luz Então tem que ter algo que não derreta com facilidade E no caso então é o creme de barbear, galera Que deixa as sobremesas mais atraentes nas propagandas Já que contamos pra vocês o segredo do chantilly Agora vamos contar alguns truques dos bolos É galera, até os bolos não fogem nessas gambiarras Como vocês sabem galera, a maioria dos bolos são moles Você vai mexer, ele balança com facilidade, né? A não ser que seja aquele bolo duro, velho, né? Também E é claro então que no estúdio iria desmontar ou derreter facilmente Mas os publicitários inventaram um modo de montar um bolo que não derreste fácil E ele fica perfeito nas fotos Então galera, para que os bolos fiquem perfeitos, grandões, sem aquela aparência de ficar todo encharcado com o recheio Os fotógrafos então preparam um bolo cheio de camadas E em cada camada utilizado o mesmo truque das panquecas Que é colocar um pedaço de papelão no meio E depois um palito de dente pra segurar toda a estrutura Ou seja, é uma camada de bolo, uma de papelão Uma camada de bolo, uma de papelão Depois bota o palito Trim! Bota em pé, assim, a gigante, todo duro, todo gostoso, assim, um gostão de papelão De creme de barbear Nas laterais, assim ó, pra tampar o papelão Creme de barbear, chantilly nada Então aquele delicioso bolo que você vê nas fotos, nas propagandas Só tá daquele jeito, porque não é bolo não É bolo sim, galera, mas é bolo com papelão e creme de barbear É E palito de dente no meio Aí você compra o bolo, chega na sua casa, metade do tamanho do bolo, sabe? Pequeninho assim, você fala Ixi, encolheu o meu bolo? Mas você tem que agradecer pelo bolo ser assim, né? Porque senão ele ia vir com papelão, palito de dente e creme de barbear É, ia ser bem pior Frango assado Sabe aqueles frango assado assim, ó, brilhando Fica girando naquelas televisão de cachorro, mano Que dá vontade Nossa, eu queria parar de gravar aqui só pra comer um franguinho desse Aqueles que nas propagandas brilham e são bem douradinhos Não devem ser tão gostosos de comer assim Igual aquele frango do The Bat Na verdade, galera, a maioria desses frangos Durante o processo de propaganda Nem passam pelo forno Tipo, eles tão cruz ainda E pra deixar então aquele frango com a coloração de frango assado douradinho e crocante Os publicitários resolvem pintar os frangos com spray bronzeador Ou até mesmo com a mistura que os caras inventou Que é uma mistura de corante, melado e detergente Daí cria aquela camada, sabe? Como se fosse uma camada de tempero assim, ó E no final parece que o frango foi assado por horas Naquelas máquinas bem boas Com um tempero bem maravilhoso pra dar aquela coloração Porque não é todo mundo que consegue fazer um frango bom daquele Daquele jeito propagandesco Quase ninguém faz Até porque ninguém come frango fruo com spray de bronzeador, né galera? Pintado, né? Pintadinho, com cola, detergente, corante, nada a ver Mas é exatamente essa a magia, né? O truque que os caras fazem pra deixar o frango com esse aspecto Você acha que eles vão lá ficar cozinhando? Vai contratar a dona Neuza pra poder fazer um frango delicioso? Não vai não E no final nem vai ficar tão bonito assim Porque pode até ficar gostoso Mas não vai ficar brilhando Também, né? Pra usar o spray dourado Fumaça em comidas quentes Ah, então vamos continuar na propaganda do frango, né? O cara foi lá Ai, que delícia, vamos comer um frango hoje Abriu o forno, tirou o frango e colocou em cima da mesa Saiu no fumaça, bonito, daquela Nossa, tá quentinho aquele frango Vontade de comer, né? Acabou de sair do forno Mentira O frango tá cru, não é? A gente acabou de ver como é que tá saindo fumaça Se ele nem foi pro forno Assim como as comidas As fumaças em comidas quentes Ou são feitas em Photoshop Ou são feitas através de um aparelhinho Bom, como o Daniel falou Existem vários truques Se for uma foto, né? Uma imagem parada Os caras utilizam o Photoshop pronto Criando a ilusão de que tá saindo fumaça Mas é só efeito E fica perfeito Igual fosse de verdade Agora, quando é um vídeo O truque é diferente Eles usam, galera Um vaporizador No começo, ao ser ligado O vaporizador vai soltar muita fumaça Mas aos poucos Ela vai diminuindo E aí com menos fumaça Dá a impressão De que a fumaça está saindo do alimento Como se ele tivesse acabado De sair do forno Essas coisas nunca acontecem Na nossa casa, né? Mesmo que saia do forno Você coloca, não sai aquela fumaça Uma branca, né? Sai fumaça da boca, né? E tem outro truque Um pouco mais estranho Mas que também funciona Que no caso, galera É fazer fumaça com absorvente Olha que maluco Nesse truque O publicitário Precisa daqueles absorventes internos E depois colocar no micro-ondas Com um pouco de água Quando você tirar do micro-ondas Ele vai sair bem quente Saindo um pouco de fumaça E aí, então, você vai pegar Esse absorvente quente Colocar atrás do produto E pronto Vai dar a impressão De que está saindo fumaça Da comida Sendo que, na verdade Está saindo fumaça ali atrás Do absorvente molhado Quente que estava no micro-ondas Cerveja Nas propagandas de cerveja Sempre tem um copão bem gelado Aí o cara vem com a cerveja Assim, a cerveja está suando Como se ela também estivesse bem gelada E aí, quando coloca no copo Vem aquela coloração amarela viva A espuminha no tamanho ideal Mas quem bebe cerveja de verdade Sabe que não é assim Isso porque, galera Para fazer as propagandas de cerveja Sabe o que vai Dentro da cerveja Para deixar ela mais bonita E mais saborosa Você não vai acreditar, mano Detergente ou sabão Eles colocam um pouco de detergente Ou sabão Antes de colocar a cerveja no copo Ou até mesmo misturam com a cerveja Porque assim Quando derramada no copo A cerveja vai fazer Muito mais espuma E ainda mais uma espuma Mais consistente Mais estável E que também dura mais Aí fica lá um ano já A cerveja ali, ó Para sempre do comercial E aí, nisso Dá tempo do fotógrafo Fazer a foto Ou o vídeo E vai deixar a cerveja Ainda mais bonita Com essa espuma artificial Outro truque também, galera É para fazer aquele copo gelado E pingando Como se estivesse suadinho Sabe? Geralmente, galera Na hora da propaganda Os copos não estão tão gelados assim O que eles fazem É borrifar um pouco de água Ou glicerina Na parte de fora do copo Dando a impressão Que a bebida está tão gelada Que o copo está até pingando Do lado de fora Mas está pingando por quê? Porque molhou Pizza Hum, pizza Aí na hora da propaganda Você puxa assim O que vem? O queijo Tem nação infinitamente Aí você fala Mamãe, papai Compre uma pizza para mim agora Quero comer Aí você vê aquela borda crocante Aí quando vem a pizza O cara deu grau Está tudo torto O recheio saiu assim O recheio saiu A massa está crua O queijo está mole Os caras não fizeram fermentação da massa O queijo está mole Com certeza você já passou Por essa situação, galera Viu uma pizza no comercial Ou numa imagem Foi pedir ela E na hora de comer Estava até gostosa Mas não estava igual a imagem Isso acontece porque Aquele queijo nas propagandas Não é só queijo Tem mais coisas ali Para deixar naquela consistência No caso, galera Sabe o que é misturado Com a pizza Para dar aquele queijo infinito? Cola Cola e queijo Então muitos publicitários Derretem o queijo Misturam com cola branca E depois passam essa mistura Na pizza E aí o queijo Já é meio esticadinho mesmo Com a cola Vai criar uma borracha E na hora então De levantar o pedaço Da pizza Com o queijo O queijo vai ficar Muito mais grudento Como se fosse um chiclete E também com uma elasticidade Bem maior Porque senão ia arrebentar Fácil E ia Soltar Mas essa é a técnica Para deixar a pizza Mais suculenta E atraente Chamar mais atenção Digamos assim Só não pode nenhum publicitário Desse trabalhar Como pizzaiolo Aí ele esquece Lá na hora de fazer a pizza E coloca cola na pizza Imagina No set Ó que fome Vamos comer essa pizza Vamos comer essa pizza agora Bom galera É claro que todos esses trucs São feitos na hora de gravar o produto E também na hora de fotografar eles Mas na hora de fazer Ou vender Não é assim Por isso que também A gente fica meio chateado Com as propagandas Enganosas as vezes Mas acredito eu Que o mais importante Numa comida Não é a aparência Claro A aparência também conta Mas o mais importante É o gosto O sabor E a qualidade E a aparência no caso É apenas uma jogada de marketing É uma jogada Para atrair o público Fazer mais vendas Deixando você doido Sempre para comprar E comer E não só isso Até faz uma coisa No nosso subconsciente Porque a gente Quando tem vontade De comer aquela comida A gente nunca lembra Do outro sanduíche cagado Lembra do sanduíche da foto Bonitão Da propaganda Então você vai lá Na intenção De comer aquilo Tá ligado Todo cheio de verniz Assim ó Para poder ficar brilhando Mas e aí Vocês conheciam esses truques? Além desses galera Tem vários outros produtos Que também rola um truque Ou outro por trás das câmeras Se vocês quiserem A gente vai voltar aqui Com mais vídeos como esse Só precisamos do que? Likes Deixa o seu like aí Vamos colocar uma meta De 350 mil likes E nós temos certeza Agora Que você vai olhar Para as propagandas E não vai ser enganado Tão facilmente assim Agora você vai olhar E falar assim Olha lá O creme de barbear Olha a cola quente Junto com os... Tá tem Tem vários papelão ali no meio Você acha que sou trouxa? Você sabia me explicou Como é feito Demorou? Espero que vocês tenham gostado Galera Espero que vocês tenham achado interessante Compartilha esse vídeo Para outras pessoas Manda aí para a galera Na sua rede social favorita No grupo Com seus amigos Para que assim Mais pessoas tenham conhecimento Do que rola por trás das câmeras Nós vamos ficando por aqui Se você tiver mais um tempo Veja outros vídeos Aqui do canal Tem vários aqui na tela Dá uma olhada Fala Esse aqui eu não vi ainda Clica lá em vídeos E assista Ou se não Também pode aguardar O vídeo que vai sair amanhã E é isso galera Nós vamos ficando por aqui Muito obrigado Pela sua visualização Isso tudo pessoal Valeu